Salve galera do Ibsen, bem-vindos para mais um vídeo, é o Wanner, salve galera, é o Marcos, então galera, hoje vamos fazer aí nosso último vídeo do ano, o último vídeo do canal de 2020, é um ano que vocês sabem que foi bem difícil pra gente né, mas que a gente tá, muito difícil velho, pelo amor de Deus, o ano começou tipo, pá, 2020, tem que fazer um meme, 2020 pisando, mas que deu tudo certo no final, tudo certo, a gente tá se recuperando, graças a Deus, teve coisas boas também, a gente pegou 4 mil a mais de inscritos, foi legal, conhecemos bastante de vocês, viram amigos de verdade de bastante de vocês, então isso foi legal pra caramba, conhecer bastante gente, mais um ano completo de faculdade, mais perto de terminar, coisa chata, então tem que ver o lado bom das coisas né, apesar da gente, como vocês sabem, como vocês sabem a gente se lesionou, mas nesse final do, nesse último quadrimestre aí do ano, a gente começou a, não, até mesmo. Existe quadrimestre? Acho que existe. Trimestre. Trimestre, último trimestre do ano, que a gente tem certeza que existe. Você é burro! Último trimestre a gente começou a fazer musculação, a gente tava realmente muito deprimido de não conseguir treinar streetlifting, calistenia, isso fez a gente desanimar de tudo mesmo, a gente não queria nem saber de treinar, mas aí, a gente começou a fazer musculação e viu que tava melhorando, e aos poucos a gente foi lutando, e treinando cada vez mais sem dor, e agora a gente tá bem melhor, já tão conseguindo... A primeira coisa que a gente queria mostrar era o nosso shape agora, de academia né, já vamos mostrar. Shape de academia. A gente vai mostrar pra vocês como que tá o nosso shape agora, que a gente ficou uma cotinha sem treinar, porque a gente tava machucado, como o Márcio falou. Mas deu uma... no finalzinho ali do segundo tempo, a gente falou, ah, vamos dar uma recuperada, vamos fazer musculação, isso fez a gente, nossa lesão estabilizar demais, a gente realmente tá conseguindo treinar sem dor, e recuperou bastante a estética né, o shape que também dá uma autoestima, e é muito bom. O Vander tá muito mais shapeado, muito mais shapeado. Como eu falei no... eu acho que eu... não lembro qual vídeo que eu falei, mas uns vídeos atrás aí, eu falei que a gente não tá focando praticamente nada em performance, mas por que não dá né, porque se a gente focar em performance... Ah, já tô começando a focar em performance, não de shortlist, mas... Mas, no caso, dá pra focar bastante na estética, então a gente resolveu mostrar pra vocês só como que tá o shape, como que a gente terminou o ano, e mostrar né. É, o Vander vai pra praia, a gente vai pra praia daqui a pouco, e o Vander resolveu botar um shape de verão. É, eu basicamente fiz um cut, peraí que essa luz aqui tá... aqui, aqui tá melhor. Vai mais pra longe da luz, aí. Bom, eu basicamente fiz um cut, né, cortei bastante o carboidrato, porque o carboidrato me deixou bastante retido, então eu tava comendo 150 gramas de carboidrato. Eu praticamente não lixei no Natal, nem na véspera de Natal, então eu segui uma dieta bem à risca, e foi o que deu pra fazer, não tava o shape tipo, nossa, uau, caralho, você tá cheio. É, até porque a gente não... pra ter shape, pra ter volume, precisa de carga. É, então é basicamente, é uma coisa que a gente não tá fazendo. E é uma coisa que a gente não consegue fazer perto do nosso limite, então dá pra colocar um shape legal, usando o volume de treino. Isso aí. E é isso, mano. Trabalhar, aproveitar a musculação pra isolar algumas musculaturas, né, mostra a dorsal também, né. Tinha que mostrar a perna também, né, pra ser justo. Não, mas tá bonito. Aqui, não sei se tá fazendo jus ao que eu tô vendo, porque na câmera, mas tá da hora, tá da hora. Bom, enfim, a perna, já vou ter que ficar pelada aqui. Vai ter que ficar peladinho pra gente. Acho que o YouTube não desmonetiza não de cueca, ou desmonetiza, não faz sentido, eu acho. Nossa, a perna tá muito boa, hein, mano. A perna não grava bastante. Caçamba, muito bom. É, só veio de ficar peladão, hein. Ah, melhor, viu, que eu já vi, mas... Uma bandeira do Corinthians ali, que era do meu irmão, velho. Eu fico imaginando quem, tipo, entra nesse canal pela primeira vez, eu tava pensando, por que que eles tão tirando a roupa, tá ligado? Ai, cara. Bom, não sei se... Porra, tá bom, hein? Bom, como a gente... Ao contrário do Vander, eu não fiz dieta pra secar, eu gosto muito de comer, ele é muito mais regrado com dieta, ele sabe disso, eu falo assim, eu falo pra ele assim, vou fazer, vou começar o cutting, vou comer 100g de carboidrato, falei que ia zerar, dá dois dias... Dois dias, no primeiro dia, assim. No primeiro dia já, tipo, é automático, quando eu vejo, eu tô comendo um chocotone, tá ligado? Então, tipo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, é, tipo, não tem o que fazer. Mas eu vou começar o rato direito. Mas, mano, isso que é... É isso que é foda, genética é um bagulho do caralho. Porque esse filho da puta tá lixando o dezembro inteiro, e tá com o jeito, tipo, maior e mais seco que eu, que tá me matando, passando fome aqui, tá ligado? Mais seco não. É que você é muito branco, não sei se a luz fez jus, mas você tá do avesso, você tá muito seco. Nossa, dorsal, que é a dorsal que eu mais mergulhei. É, a dorsal tá boa pra porra. Ó. Tá boa. Mostrar a perna. A dorsal deu pra trabalhar bastante, mostrar a perna. Esse me fode. A dorsal deu pra trabalhar bastante, porque na musculação a gente faz muita remada. E vários tipos de remada. Então deu pra trabalhar todo o upper back, que é a parte de cima das costas. Um treino que eu tô gostando muito na academia, diga-se de passagem, é o treino de pull. Puta merda. Nossa, o treino de pull tá muito bom. Mas é isso, mano. Eu tô, eu não tô, tipo, não é mesmo, nem de longe o melhor shape da nossa vida. Quem acompanha o canal sabe que a gente já esteve bem melhor. Mas, pra quem se lesionou, como a gente falou, deu pra dar uma recuperada. Tipo, dá um... Bom, perna nunca foi meu forte. Mas é isso. Meu posterior melhorou bastante por causa do nórtico. Acreditem, melhorou isso daqui. Mas é isso. Estranho tirar a roupa assim. Bom, galera, como o Marques falou, a gente vai viajar, a gente vai viajar pra praia, a gente vai fazer uma viagem junto aí. Eu fui trabalhar hoje, e logo menos a gente vai estar partindo. e depois desses dias todos aí, intensos de seguir dieta, treinar, fazer bastante cardio. Eu vou fazer minha primeira refeição aqui, mais ou menos lixo. O Marques trouxe pra gente, ó que maravilha, galera. Um chocotone da Cacau Show, 150% cacau. Café! Descafeinado. Descafeinado. Nosso primeiro cafezinho aí, depois de três semanas. Três semanas sem nada de café, sem nada de cafeína. A gente não comeu chocolate amargo, a gente não tomou energético, refrigerante, nada de cafeína, zero. Pra quem viu o último vídeo sobre cafeína, vai entender por quê. Se você não viu, dá uma olhada lá no último vídeo, que tá muito interessante. O Vander explica os mecanismos da cafeína, tá bem legal mesmo. E por que que a gente resolveu parar de tomar. Como é final do ano, hoje é dia 30, né? Isso. Hoje é dia 30, a gente resolveu comemorar que a gente conseguiu largar esse vício com o café descafeinado e o chocotone aí pra dar uma carbada e pra... Ah, que gosto gostoso. Nossa, muito gostoso, né, velho? Hum, pra quem tem curiosidade, o café descafeinado é quase a mesma coisa o sabor, assim, né? Não mudou muita coisa. Tem 3% mais ou menos de cafeína que o normal tem. É, o sabor é praticamente o mesmo. Eu, na verdade, achei bem gostoso. A gente comprou da marca Pilão, tá vendo? Não vai pegar um café descafeinado vagabundo, né? Porque pode ser que você fala ah, café descafeinado é ruim, mas é a marca que é ruim, tá? Que nem você falou do 3 Corações, você não curte muito. Eu já gosto, né? Mas esse aqui da Pilão... Nossa, mano, mas dá uma olhada isso aqui, galera. Ó, esse chocolate aqui, 50% cacau, então tem um pouco de cafeína já nele, né? Mas não é muita coisa e é só hoje mesmo. Segunda-feira, dia 3, dia 4, a gente já vai voltar no foco total sem cafeína e sem besteira. E fazendo vídeos aí pra vocês, mostrar treino híbrido, pode deixar que a gente vai começar a gravar. A gente arrumou parceria com uma academia bem legal agora, eles deixaram a gente treinar lá em troca de fazer algumas divulgações. E é uma academia muito legal de gravar, muito bonito o ambiente. E é do lado da casa do Vander, do lado da onde eu morava aqui também. Nossa, por 5 minutos, né? Então vai ser muito bom treinar lá. Mesmo se a gente não tivesse essa parceria, provavelmente a gente ia migrar pra essa academia. Tem um espaço lá de funcional ali, dá pra fazer calistenia. Então aguarde que vai ter vídeos muito bons em 2021, galera. E olha isso daqui, mano. Bonito. Mano, que bagulho gostoso da preula. Bom, então é isso aí, galera. Vídeo rápido pra vocês, só pra, né, último vídeo do ano. Como eu falei, a gente mostrou aqui a atualização do Shape, a gente mostrou a sua primeira tomada de cafezinho depois de 3 semanas. E é isso. Eu queria mais desejar Feliz Ano Novo pra vocês. Exatamente, último vídeo do ano. Então, Feliz Ano Novo a todos vocês. Muito obrigado pelo apoio todo que vocês dão pra gente ao longo desse ano, do ano passado também, que foi quando a gente realmente começou a fazer bastante vídeos aí pro canal, né? Quem continuou aí, muito obrigado, apesar da gente ter meio que parado com o conteúdo que a gente fazia. A galera falando, pô, cadê os vídeos? Tipo, é legal pra caramba, sabe? É, então, quem realmente ainda acredita na gente e continua aí com a gente até o final do ano, a gente vai fazer junto, a gente vai melhorar e vai trazer muito conteúdo bom pra vocês. Será que a galera vai ficar falando dos meus bonequinhos aqui? Acho que não, né? Não, não. Quem for virgem não vai ligar. Bom, então é isso aí, galera. Feliz Ano Novo a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Como sempre, qualquer dúvida, crítica ou sugestão deixem aqui nos comentários e é nóis. Tamo juntos. Crítica não, hein?